É, e eu acho engraçado, né, a galera assim, ah, você tem que dar a sua opinião imparcial. Irmão, isso não existe, me desculpa, mas não existe opinião imparcial, sabe? Toda opinião vai ter os viés da pessoa, óbvio, né? Eu posso, tipo, ainda mais uma coisa subjetiva como videogame. Eu posso gostar, você pode não gostar e tá tudo bem, né? Existem vários tipos de jogos que eu não curto, não quer dizer que é uma merda. Quando eu vou falar sobre um jogo e dizer o que eu acho que eu não acho, é baseado nas minhas experiências, no meu conhecimento sobre aquilo. E eu, existem coisas objetivas dentro de um jogo que você faz, mas, por exemplo, tem o gráfico do jogo lá. Eu posso achar o gráfico uma porcaria, você pode achar lindo. Sim. Né? Eu tento pôr certos padrões, entende? Tipo assim, há 20 anos atrás, certos gráficos eram bonitos e hoje são horrorosos, né? Tem isso aí. E a gente tem que ir avaliando conforme vai. Eu critico o Ubisoft pra caramba. Por que critico o Ubisoft? Porque, apesar de fazer bons jogos, ela mantém os mesmos erros dos jogos em uma década. Não aprendeu. Parece que não aprendeu, evolui, né? Então assim, tá ruim? Não, ruim não é. Mas sabe, era pra estar muito melhor já, né? Você acha que eles são os piores dos grandes? Não, não, não. Eu acho que é pior a EA. Por causa de mais mercenário, assim. É, é. Porque entrega pouco, é aquele negócio, né? Entrega o mínimo e cobra o máximo. Aí é foda. O negócio de zerar todo ano o que você investe. Zerar tudo no FIFA lá. O FIFA é loucura, né? Tipo o Game Pass, todo ano você tem que abrir um novo. Não, o Game Pass tudo bem. O FIFA, tipo, quando eles lançam o FIFA novo, tudo que você gastou no outro já era. Não é o Game Pass. O Game Pass é tipo assim, é um... Sim. Você paga pela temporada, vai. Mas imagina que na temporada você construiu, sei lá, 5 mil reais. Tô usando o absurdo. Níveis Brasil. Não é absurdo não, viu? Não, é. Mas fora do Brasil até é um pouco mais comum. Sabe por, sei lá, mil dólares no jogo durante o ano. Acabou o ano, zera. Passa a conta, você começa com cartinhas zeradas e toma ali dinheiro de novo. Mas se tem alguma premiação em você ficar bem ranqueado, vale o investimento? Não, pra quem é gay... Zera, vale pra quem é streamer. Hoje, na minha opinião, pra quem é streamer, às vezes você cria conteúdo, né? E se você for profissional e for jogar campeonato, entendeu? Mas não é a maioria. Então, é isso que eu ia falar. Menos de 1% das pessoas fazem isso, sabe? Eles querem nichar, galera. Não, loucura. E eles ganham. Mas é que talvez não seja a nossa realidade com o Brasil. Aham. Mas o Game Pass está exposto. Existe os mercados negros de FIFA Points e tal. É, doideira. É loucura, cara. E a EA faz um bilhão de dólares por ano com isso aí. Sabe? É uma doideira? E é um cassino total. É um bagulho cassino total. Cassino total. E valeu. Um ganho dentro pro outro, né? É, não, é loucura. E é impressionante assim que a EA, como... Porque acontece, a gente está muito próximo, eu acho, tipo, muito próximo a alguns anos de vários governos no mundo considerarem o que a EA faz no FIFA, cassino, jogo de azar. Certo? Já tem muitas discussões na Inglaterra, nos Estados Unidos. Na Bélgica, já está banido, não pode. É o famoso abrir o balzinho. É. É. Então, porque são todas as práticas de cassino que faz e a única barreira técnica que esses jogos... Não só a EA faz isso, tá? Vários jogos fazem isso. Vários, velho. Então, das empresas grandes, foi diminuindo, entendeu? É. Foi diminuindo isso. Tipo, você é uma empresa grande, você coloca a loot box, que é essa mecânica no seu jogo, vai ser criticada, vai ser cobrada e agora virou uma palavra feia de se falar. Então, as empresas grandes estão tirando isso dos jogos. Isso foi uma conquista também da gente reclamar tanto. E aí, a tecnicalidade é, que fala, porque o jogo de azar, na maioria das leis, diz que o jogo de azar é, você tem que botar dinheiro e você aposta o dinheiro, né? Só que nesse jogo você não aposta o dinheiro, você compra o dinheiro do jogo e o dinheiro do jogo que você gasta, entendeu? Essa é a tecnicalidade. E aí, eles vão até o fim. Ele pode apostar ou não, ele compra uma skinzinha ou ele vai lá e aposta. Não, a parada é que não é dinheiro real, entende? Esse que é o negócio, não é dinheiro real. E essa... A EA e outras empresas vão até o limite da lei. Eles só vão... Eu já falei isso algumas vezes, que a EA só vai parar quando o governo descer o martelo e falar, não pode mais. E o problema disso é o qual? É que quando o governo fala, não pode mais, ele não vai falar, não pode mais para a EA. Ele vai falar, não pode mais para todo mundo, porque não vai fazer a lei só para a EA. E aí, o que acontece? Tem vários jogos de graça que precisam desses mecanismos para sobreviver. De graça, porque o FIFA não é de graça, ainda tem essa. E aí, pode degringolar e detonar o mercado mobile de uma maneira, assim, brutal e que vai se desencadear da maneira nem pouca agradável. Que é um mercado que está se desenvolvendo, né, cara? Não, está muito gigante, mas também tem essa situação, esse problema do gambling. Porque é uma preocupação real, né? Porque são crianças, né, jogando isso aí. Claro. E na maioria dos países existem leis contra jogos de azar, como o fato de só permitir acima de 18 anos, mas a EA não quer colocar o FIFA acima de 18 anos, né? Mas aí o pay to use, né, que é direto, assim, eu compro, posso usar. É, o que a gente está falando especificamente é do tal do Ultimate Team, que é o modo online lá. O FIFA tem zilhões de modos que não gastam nada, quer dizer, você comprou o jogo, se eu jogar com o seu amigo, você não vai gastar nada, você vai, né, já comprou o jogo. Esse modo que a gente está falando do Ultimate Team, né, que tem as cartinhas e tal. Ah, o NBA faz isso também, a coisa, a mesma coisa. É, muito de esportes, né? Como é que o mercado consumidor, o maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos estão enxergando esse tipo de... Já tem diversos, porque lá é para o Estado, né, tipo, dificilmente vai ter uma lei federal banindo essas coisas, mas para o Estado pode acontecer. Já tiveram vários deputados e senadores falando sobre isso, tentando, por quê? Porque isso tem muitos casos, entende? Tipo, ah, meu filho, porque... Passou o cartão, né? Passou o cartão, passou 3 mil dólares, minha família faliu. Isso é... Tem várias histórias dessas, várias. Por quê? Porque não existe quase barreira para a pessoa comprar, porque, tipo assim, o filho, ah, bota o cartão aí para comprar um joguinho, aí compra o joguinho. O pai não sabe que dentro do joguinho o filho pode gastar dinheiro infinito, literal, infinito. Não tem barreira, nada, entende? O conto está vinculado, não tem o game, né? Aí sempre tem, ah, não, mas o pai devia saber, tudo bem, eu entendo tudo isso, mas, assim, é muito rápido que o moleque pode... Ali, bum, mil dólares, entende? Não há mecanismos éticos de controle. Não, não tem, não tem, né? Descontrole, na verdade, o cara está viciadão. Você entra na net ali para você botar o sexy hot e teu filho tem que digitar uma senha que você não passa para ele, né? Tipo assim, é... É, podia ter essas coisas, só que o que acontece é que a maioria dos pais, cara, hoje em dia, ainda são muito ignorantes em relação ao videogame. Tipo assim, estão descobrindo o que videogame existe agora. Agora o cara saber que o moleque que está dentro do jogo online, ele pode gastar dinheiro infinito ali, é um negócio que a maioria não sabe, entende? Então, acontece, tem muitos casos, tipo, no Reino Unido, isso começou por causa disso. Porque, tipo, começou vários casos, cara, porque a EA não devolve teu dinheiro, não. Entendeu? Se você fala, pelo amor de Deus, gastei mil dólares aqui, eu tenho que pagar cor de luz, não tenho. Você pode, por favor, não queria ter gasto isso aqui. Azar o teu. Azar o teu, né? Então tem todas essas coisas, é. Então tem muito disso. E ela está se cagando de medo, porque agora tem o modo lá, quando você compra as cartinhas, eles lançaram um preview, que agora, tipo, para ser menos gambling, a primeira, uma vez por dia, você pode ver o que sairia se você abrisse o pacote, e você pode escolher abrir ou não. Então é o jeito que eles estão tentando bolar. É, tentando bolar. Narrowing. Isso, para falar assim, olha, a gente mostra o que ele ia ganhar. Mas posso dizer uma coisa? Talvez, posso ser um pouco romântico aqui. com o crescimento do mercado, joga a luz a determinadas coisas que antes passavam meio que... É o pai ignorante, é o útil ou agradável ali para poder pescar mais dinheiro de quem não entende. Então se você tem um mercado grande, você tem mais pessoas consumindo, a tendência é que esse tipo de prática vá diminuindo ao longo do tempo. Não sei. É, exatamente, porque a gente está no... É, porque assim, diminuiu justamente isso, as empresas grandes se sentiram pressionadas por causa da opinião pública a tirar isso dos jogos dela. E foi acontecendo, tipo, porque era um bagulho bizarro assim, tipo... Tem um jogo que se chama Shadow of War, tá? Que é um jogo do Universo dos Anéis. E eles inventaram, nesse Shadow of War, Shadow of Mordor é o primeiro, não teve nada disso. Justamente, no primeiro jogo não teve nada disso. Era um jogo, porra, foda, mundo aberto, aventuras aqui no Universo dos Anéis. No segundo, eles meteram o loot box lá. O vagabundo destruiu os caras. Sabe qual é? Porque, tipo, sabe, é uma parada, né, esse tipo de coisa. E aí, assim, a gente, isso está realmente, tem essa situação, tem essa coisa que até certo ponto funcionou. A gente sabe que, por exemplo, com a EA, nada disso vai funcionar. Esse jogo aí é, que eles meteram o loot box no Shadow of War. É o que não tinha nenhum cabimento para o estilo de jogo que era, né? E, assim, porque isso aí, cara, também, além de ser, é, ter essa coisa de gambling e tal, cara, você quebra, essas caixas, você ganhava, ó, tipo assim, esse jogo tem uma mecânica que você faz exércitos de orcs, e você tem que achar esses orcs e recrutar eles e tal, fazer umas paradas, derrotar, umas coisas lá. Era, essa caixa vinha a porra do orc, entendeu? O que isso tem a ver com os seus anéis, entendeu? Vou abrir a caixa, vai vir a porra do bicho. Só para aumentar meu esquadrão aqui. É, sabe, e, assim, todas as desculpas já foram utilizadas por essa galera, todas. Porque, assim, esse jogo não é de graça, é que tá. Esse jogo custou 300 reais, entendeu? Então, ainda tem isso aí, que você paga um dinheirão para entrar. E aí, isso foi, cara... Não é nem paint to win isso aí, né? Não, não, esse jogo é single player, tá ligado? Tem até um colô, mas é uma coisa assim, eles querem forçar você a gastar. E eles utilizam, tem umas palhas, que, assim, eu julgo que eu fico até meio assustado com isso, porque eu acho meio nojento. Eu acredito em negócios, assim, sei que o que eu estou falando é extremamente romântico, tá? Mas eu aprendi, né? E eu acredito muito nisso, e eu acho que as grandes empresas hoje que tiveram grande sucesso começaram assim, que você tem que fazer o melhor para o seu consumidor e é assim que você vai dar o retraso de concorrente. Certo. Certo? Essas empresas de videogame, elas já foram assim em algum momento. Elas fizeram o melhor, por isso que elas cresceram, fizeram grandes jogos, por isso que tiveram grande sucesso. Só que chega um ponto de que, como é um produto artístico, ninguém vai ser concorrente, entende? Por exemplo, esse jogo, Shadow of War, que eu encrofou a Warner. Nenhuma outra empresa no mundo pode fazer um jogo com seus anéis, só a Warner. Então, eles têm essas propriedades intelectuais, que são deles, e que eles exploram a paixão do fã, entende? Porque eu falo isso várias vezes, tipo assim, eu sempre falo, né, pra não gastar nisso, aquilo, que eu acho esquisito, errado, mas eu sempre falo também, cara, eu sei que você é fã, você é fã do Batman, pra caralho, você ama os jogos do Batman. Eu sei que aconteceu o jogo do Batman, você não vai, você não tá nem aí porque eu vou falar do jogo do Batman, você vai comprar o jogo do Batman, você vai comprar tudo. Igual esportes, né, de certa forma também. É, então assim, você não tem como, não tem como aconselhar a pessoa na paixão, entende? Então, essa empresa explora a paixão das pessoas, e eu acho meio merda isso, sabe?